E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Eu sou o Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular Samsung Galaxy A04e. A dica é sobre como você ligar e desligar a tela com dois toques na tela do seu celular. Isso mesmo, você pode desligar a tela, ele vai apagar a tela e bloquear o celular e dois toques na tela ele vai acender a tela. Se você não tiver nenhum bloqueio, aí ele já vai aparecer aqui a tela inicial. Se você tiver, você coloca o desbloqueio. Só que essa função, ela não está ativada por padrão. Você tem que ir lá nas configurações e você vai nessa tela aqui. Você clica para cima, vai aparecer muitas outras opções disponíveis aqui, que são os apps que você tem. E você vai no app config, que é o da engrenagem. Clico nele. Aqui no app da config, vai aparecer diversas configurações disponíveis do Android e do smartphone. Você vai ver descendo, descendo aqui e vai vir nessa opção aqui embaixo chamada recursos avançados. Vai clicar nela. Outras opções vão aparecer e aí você tem aqui o movimentos e gestos. Posso clicar nele, movimentos e gestos. Outra opção vai aparecer. A minha eu deixei ativada para testar antes de trazer o vídeo aqui para vocês. Você vai notar que tem duas opções. Tocar duas vezes para ativar a tela. Ativar a tela quando tocar duas vezes. Se ele estiver assim, desmarcado, nada vai acontecer. Então você marca e ativa. E tem ali o outro. Tocar duas vezes para desativar a tela. Toque duas vezes em um espaço vazio na tela de início ou na tela de bloqueio. E aí ele vai acontecer isso. Você clica aqui nessa opção para ativar. O seu está desativado. Deixe ativado. Então todas as chavinhas ficaram ligadas. Está ok e nós já vamos testar. Lembrando que se você não for inscrito no canal. Fica aqui já um grande convite para que você se inscreva. Ative também o sininho. Porque assim você vai receber a notificação do vídeo diário. Todos os dias temos vídeos bem legais. Que trazem conteúdos e tutoriais aqui. Informações e tutoriais para você aprender muito. Muitas pessoas são ajudadas diariamente por esses vídeos. Então faça parte também você dessa grande comunidade aqui no YouTube. Então o que nós vamos fazer é o seguinte. Vou dar dois toques na tela na área vazia. Então pode ser em outra área. Não é aqui. Na tela de início. Qualquer local da área vazia. Dois toques. Tela apagou e o celular bloqueou. Dois toques. Ele chama a tela de bloqueio. O meu só está a deslizar. Deslizo para cima. Já acessei. Mais uma vez. Dois toques. Tela apagou. Dois toques. Tela acendeu. Se tem bloqueio. Clico aqui para cima e coloco bloqueio. O meu é só arrastar. Já venho aqui e acesso e uso o celular normalmente. Bem interessante essa dica. Essa função. Bom pessoal. A dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou. Deixe um like no vídeo. Compartilhe com seus amigos. E até a próxima. E até a próxima. E aí E aí